O que temos visto em Portugal é que os meios de comunicação funcionam muito a rebope do que aquilo que acontece nos Estados Unidos. O futuro passará pelo digital e pelo pagamento dos conteúdos, para assegurar também a sua qualidade. Eu lembro-me de há alguns anos atrás, de nos dizerem nas cedações que não importava a qualidade, importava-se ser o primeiro a dar a notícia. Os jornalistas acabaram por ser treinados para trabalhar sobre essa pressão de ser o primeiro a dar a notícia, esquecendo a importância de verificar os factos, de falar com diversos tipos de pontos, mais do que estar interessado em ter o seu headline como o primeiro a chegar ao Twitter, não é? Mas o que eu espero é que os jornais tenham percebido que as pessoas procuram qualidade em detrimento de headlines. Temos que ter lideranças mais fortes nos nossos corações, basicamente, e que não cedem a essas pressões das audiências. E que, com o tempo, vão acabar por perceber que um público que está interessado em qualidade vai segui-los com a quantidade de informação na que hoje temos acesso, tem de aprender, e acho que isso ia ser ensinado nas escolas, tem de aprender a verificar se o que estou a ler é ou não credível. E, portanto, o que estamos a ver é uma mudança completa do cenário social e político e económico em todo o mundo, que é fruto dessa não concretização de verificação de pontos. Já sabemos que sociedades ignorantes não avançam. São reprimidas, obviamente. Vimos o Facebook chegar, nunca imaginamos que um dia ele fosse o Facebook e o gigante que é hoje e que tivesse o poder que hoje em dia está. Voltando atrás há alguns anos, isso provavelmente era matéria de ficção sem o que vivíamos estar a acontecer em filmes. Se o que estás à procura é de jornalismo que tenha uma vertente humana, a inteligência artificial nunca o conseguirá fazer. É urgente que as sociedades parem e que repensem aquilo que se faz, não é? Não só no setor do jornalismo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto